...entrevistaram o Didi sobre a polêmica que houve, a troca dele de masagista do Sadako. Didi, o que você achou dessa ideia, Didi? Não, quem... Olha aqui, ó. Quem tá sempre junto no primeiro é o Sadako. Eu faço parte, mas eu não saí, porque eu tinha a posição pra ele. Porque quem manda é um conselho, entendeu? Então, ele fazer isso aí, ele tem que ser o mesmo, ele e eu. Porque o dia que não tiver, eu vou. Então, queimar não adianta. Queimar pelas costas é fácil. Quer ver, eu vou subir na frente. E essa ideia do eleito, o eleito é aceitado. Escuta aqui. E essa ideia do eleito é... Vai aí, Didi, Jovem.